Essa primeira mulher trans é a parte da assessoria de investimentos do banco. Tem muitas pessoas com muito medo de permitir isso, achar que vai ser o apocalipse, o fim da humanidade, onde, na verdade, os dados reais mostram exatamente o contrário. Aqui na ONU é a primeira vez que eu trabalho num lugar onde já existiam pessoas trans antes de eu chegar. Era muito complicado para a minha chefe colocar uma transexual na frente da empresa. Muita gente não era contra, né? A gente divulgou por meio de mídias sociais, por meio do aplicativo, mas também por meio de uma cartilha que foi criada. A gente distribuiu mais de 150 mil cartilhas ao longo dos últimos anos para esses motoristas parceiros e para os entregadores parceiros. E essa cartilha tem foco no respeito. Eu nunca tive um olhar estranho pela minha condição trans. E eu já participei do grupo de diálogo, já dei palestras, já fiz bastante coisa aqui dentro da empresa. Pessoas sabem que eu sou uma pessoa trans. Participei de um workshop que eles fizeram justamente para pessoas trans. Eu estava desempregada formalmente, procurando emprego já na minha nova condição, num primeiro momento, com um nome social. A utilização do nome social não é um favor. Utilizar o banheiro feminino não é um favor. A minha presença aqui naturalizou muito mais para mim do que para os outros. Mas eu sei que para quem eu contei eu tive um impacto legal, eu tive um impacto positivo e eu sei que para eles foi muito natural. Quando você tem pessoas que podem ser quem elas são, elas produzem mais, elas produzem melhor. A empresa é feita por pessoas. Pessoas que trabalham nessa pauta de forma efetiva vão ser seres humanos muito mais conscientes. Esquece a régua que você tem. Busque uma outra régua. São outras vivências que são tão ou mais ricas do que muitas das vivências que a gente considera as oficiais. Isso interfere diretamente na sua dignidade, na sua inclusão. A gente criou em parceria com o CRD o programa Administra Trans, que está formando em competência de administração a mulheres travestis e transexuais de aqui de São Paulo. Estamos com uma turma de 20 meninas participando desse programa. A travesti tem que ter o direito de ser médica, de ser advogada, de ser professora, de ser secretária, de ser excepcionista, assim como é oferecido para as outras pessoas. Conquistamos de fato e verdade o dia. Travesti sai sim durante o dia, não é só a noite, não é bicho noturno, nós somos gente. Travesti sai sim durante o dia.